Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Na semana passada A Arquidiocese de Belém Promoveu um encontro Para o qual foram convidados Representantes De várias forças da sociedade Chamamos esta reunião de Diálogo para a Paz Todos receberam Um texto que foi escrito pelo arcibispo Que se chama A Resposta Cristã aos Desafios Que é do conhecimento de todos Pois foi publicado Em nosso jornal Voz de Nazaré E nos jornais da cidade Na introdução Eu escrevi assim Com frequência a sociedade se pergunta E também pergunta a igreja Sobre as soluções Para a violência que se espalha As forças de segurança Desejam encontrar caminhos adequados A situação crítica em que nos encontramos Há poucos dias Uma pessoa se apresentou Para formalizar um boletim de ocorrência E encontrou uma resposta Que no mínimo é de acomodação Você pode fazer o boletim Mas o fato se tornará Apenas Mais um número Acrescentado As estatísticas Resultado Pelo Brasil afora Muitos grupos se manifestam E não é raro Que a exaustão Em que se acham as pessoas Provoque passeatas Cartazes Protestos Diante dos órgãos Governamentais E não há um dia sequer Sem manchetes Com os crimes de grupos Ou facções rivais De criminosos Milícias que se multiplicam E a respectiva Resposta violenta Da parte dos poderes Responsáveis Pelo controle De nossas cidades A arquidiocese de Belém Julgou oportuno Começar Um diálogo Com forças da sociedade E queremos levá-lo Para frente Através de vários Organismos nossos Queremos conversar Com o Ministério Público Com a Polícia Civil Com a Polícia Militar Com órgãos ligados A educação E tantas pessoas Interessadas Na superação Deste grande Impasse Que é a questão Da violência Penso que De verdade O Espírito Santo Inspirou os Bispos do Brasil Quando escolheram O tema Da superação Da violência Com a palavra Do Evangelho De São Mateus Vós todos Sois irmãos Para trabalhar Durante a quaresma Que celebramos Neste ano Só que a campanha Da fraternidade Tem sempre Os seus Desdobramentos E nós queremos Ser Desdobramentos Da campanha Para enfrentar Várias situações Que nos angustiam Na sociedade Acontece que Nós temos Uma falta Da presença Do Estado O Estado Moderno Se constituiu Justamente Para combater A insegurança O monopólio Do Estado É aquele Da força Necessário Para estabelecer A justiça E a segurança Antes de se Responsabilizar Por saúde Educação Transporte Gestão Da economia O Estado Deveria garantir A segurança Das pessoas Uma falência Radical Do Estado Moderno Se espalha Por tantas Partes do mundo E pensemos Bem próximos De nós América Latina E o Caribe Constituem A região No mundo Com maior Número De homicídios Intencionais Segundo o escritório Das nações Unidas Sobre drogas E crime Entre Os 15 países No mundo Com essas Maiores taxas 13 estão Na América Latina E dois Na África Essa escalada Da violência Em nosso Continente Se deve A vários fatores Desestruturação Do mundo Tradicional Violência Violência Pobreza Falência Do Estado Moderno E aí Não basta Reivindicar A ação Do Estado Pois a violência Se encontra Nos mais Diferentes níveis Da vida social Começando da família E só pode Ser superada Com o empenho Pessoal E comunitário De cada cidadão E aqui A contribuição Dos cristãos É particularmente Importante A igreja Não tem Poder de polícia A igreja Não tem A tarefa Da administração E as forças Da sociedade Sabem Que não podem Pedir E não é caso Só da igreja católica Mas também De outras Confissões cristãs De grupos sérios Religiosos Não se pode pedir Algo que nós Não temos Para oferecer O que é próprio Nós O que temos Para oferecer A resposta A pergunta Costuma esgotar-se Na reivindicação De uma ação Do Estado E se revela Angustiante Reivindicar A eficiência Do Estado É insuficiente Quando os governos Falham E os políticos De diferentes partidos Parecem se igualar Na incapacidade De responder Ao desafio Esta reivindicação Se torna Frustrante E parece Não oferecer Saída Outra resposta É angustiante Cercar-se De todos os meios De segurança Individual Tentar tomar Todos os cuidados Possíveis Para evitar Riscos Tornar-se Refém Da própria Segurança E do próprio Medo Pior ainda A vida Mostra Que todas As providências E todos os cuidados Ainda que úteis E necessários Na medida do possível Não evitam Com toda certeza Que o pior Possa acontecer É aqui Que a experiência Cristã Pode com toda Sua força Ajudar na superação Da violência Trago aqui Algumas propostas Que saíram Na revista Passos Do movimento Comunhão e libertação Os salmos Estão repletos De referências A ilusão De colocar A nossa confiança Nos recursos humanos A sabedoria popular Também diz Quem guarda a porta É Deus E não a tranca A confiança Em Deus Contudo Não é uma espécie De escudo mágico Ou um recurso De autoajuda Não significa Que coisas ruins Não possam acontecer Mas sim Que não darão A última palavra Sobre nossa vida Essa confiança Em Deus Se baseia Numa experiência Que já se vive Mostrando Que o amor De Deus É capaz De sempre Dar a última palavra Na vida Na vida daqueles Que nele confiam Por isso O primeiro passo Para vencer a violência É viver Integralmente A própria experiência Do encontro Com Cristo Comprovando Que se trata Não de uma ilusão Mas de um fato Capaz de mudar Radicalmente A nossa vida Uma consequência Dessa confiança Em Deus É a capacidade De perdoar A justiça Humana É necessária Para garantir A paz Na sociedade Mas ela não consegue Trazer A plenitude Da paz As vítimas Da violência Uma justiça Completa Plena Só pode vir Como graça Que vem de Deus O desejo De vingança Ou mesmo De uma justiça Expiatória O que o antigo testamento Chamava de lei Do talião Não conseguem Preencher a dor Sofrida A graça Que traz A paz Vem acompanhada Do perdão Da busca Da justiça Restaurativa Que procura Recuperar O causador Do mal E criar Novas dinâmicas Sociais Nas quais Um bem Possa nascer Da própria Experiência Da dor Quantas experiências Têm sido feitas Também na sociedade Da capacidade De perdoar De não guardar Raiva do outro A mídia Tem divulgado Inclusive Casos de pessoas Que perderam Entes queridos Vitimadas Pela violência Urbana Mas perdoaram Os agressores E se engajaram Em movimentos Que procuram Construir a segurança Por meio De uma cultura De paz Tais iniciativas Podem aparentar Pequeno efeito Imediato Mas são as mais Eficientes A médio E longo prazo Além disso O coração Inlutado Pela violência Consegue se recuperar Com muito mais facilidade Quando faz a experiência Do perdão E redescobre A capacidade De amar E olhar O mundo De uma forma Positiva Se entre As origens Da violência Está essa Degradação Do relacionamento O isolamento E a falta De vínculos Uma das maiores E principais Estratégias De combate A violência Reside Justamente Na construção De experiências Comunitárias Capazes De apoiar As pessoas Em suas dificuldades Recuperando Os laços De solidariedade E os afetos Que dão sentido A vida E ajudar A encontrar As pessoas Numa nova Perspectiva As obras Sociais Católicas Quando devidamente Realizadas Tem justamente Essa força Representam Não só A resposta A uma necessidade Concreta Mas representam Um gesto De amor Que recupera E valoriza A dignidade Tanto de quem É ajudado Quanto de quem Ajuda Na sua origem Não está Um projeto Ideológico Uma obrigação Do Estado Mas o amor Que alguém Recebeu E sentiu E sentiu necessidade De também Doar Sobre a vida Sobre a vida Reconhecer O amor Necessário Para a estruturação De uma personalidade Madura Capaz De interagir Positivamente Com a realidade Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Porque Continuamos Essa reflexão Conversa Como o povo Como superar A violência Arquidiocese De Belém Tomou a iniciativa De iniciar Um caminho Que chamamos Diálogo Para a paz Com o qual Iniciamos um contato Com forças Da sociedade Interessadas Em conversar Sobre as experiências Positivas Feitas Vivemos Numa sociedade Ferida Machucada Violência De todo tipo E a tendência Que nós temos É Apontar o dedo E fazer acusações A grupos Ou instituições Etc Como responsáveis Nós iniciamos Neste encontro Diálogo Para a paz Iniciamos um processo Que quer Ouvir Pessoas E instituições De vários Setores Da sociedade E eu trouxe Um pouco As ideias Que correram Encontramos Um apelo Muito grande Ao reconhecimento De que a nossa Crise Não é em primeiro lugar Uma crise Das instituições Ou da sociedade Mas De valores Que nós precisamos Começar com pequenos gestos E digamos assim Começar em casa Pequenos gestos De delicadeza De gentileza Começam a quebrar Esse gelo Da violência E da agressividade Que está tão presente Na sociedade Para tanto Faça-se necessário Que o coração Se converta E que nós Voltemos a acreditar No perdão Se lhe proponho E você pode até Pensar que Seria uma coisa Simples demais Mas se lhe proponho A você Que me acompanha Agora Exatamente Fazer alguma Experiência De perdão E de reconciliação Com quem Quer que seja Que se encontre Distante Por culpa sua Ou por culpa Das outras pessoas Mas a experiência Do perdão E da reconciliação Ligado a isso Penso ser Absolutamente Necessário Que nós Trabalhemos No sentido Da tolerância Diante Daquele Ou daquela Que é Diferente Diferente Por ideias Políticas Diferente Por práticas Religiosas Ou por tantos Outros motivos Posso Eventualmente Não concordar Com a abordagem O jeito De uma pessoa Viver Mas não posso Violentar A liberdade Da outra pessoa Eu tenho Pessoas amigas De convicções Diferentes Inclusive Pessoas Sem convicções Religiosas Mas nos Respeitamos Com muita Seriedade Com muita Dignidade A experiência Da tolerância Na sociedade Com certeza Fará muito Bem A tantas E tantas Pessoas No encontro Que tivemos Com forças Da sociedade Alguém Pediu Que nós Recuperássemos O valor Da família Que divulguemos Mais o valor A importância Da família E que o façamos Nos meios De comunicação Que tantas Vezes propõem Situações De família Totalmente Destruídas Que as famílias Que as famílias Bonitas Também Sejam Propagandeadas Sejam Divulgadas Sejam Valorizadas Há uma Convergência De insistência De insistência No campo Da educação E da formação Para a paz Para a superação Da violência A história Recente Do mundo Mostrou Que um país Como E é tão citado Isso Como a Coreia Do Sul Em 20 anos Teve uma mudança Radical Para melhor Investindo Pesadamente Na educação O convite A todas As forças Da sociedade Que puderem Se envolver Para melhorar A situação Da educação Nós apresentamos Propostas E aqui Todos sabem Este projeto Pastoral Para a juventude Que a Arquidiocese De Belém Está desenvolvendo Nós estamos Trabalhando Na direção Da prevenção Pensemos Nesses oratórios Para crianças Adolescentes E jovens Que pouco a pouco Se abrem Nas diversas paróquias Através Do esporte Do lazer Sadio Do encontro Entre as crianças Adolescentes E jovens O que estamos fazendo Nós estamos Fazendo um trabalho Preventivo Ao invés De esperar Consertar E curar Pessoas Que estão Com problemas No entanto Nós também Partilhamos A experiência Que a igreja Faz O trabalho Com a população De rua Com certeza Vocês já viram Por aí Aqueles irmãos E irmãs Da fraternidade O caminho O pessoal Os chama Delicadamente De marronzinhos Vocês já perceberam O que esse pessoal Faz com a pastoral De rua Encontrando Irmãos E irmãs Conversando Ajudando Encaminhando Para tratamento Encaminhando Para acolhida Vocês sabem Que nós temos A missão Belém Na Arquidiocese De Belém É um trabalho Fabuloso Hoje nós temos Na casa masculina Duzentos e oitenta Pessoas acolhidas A casa feminina Está começando Tem poucos meses Que eu inaugurei Essa casa feminina Deve estar agora Com dez Quinze mulheres Nós conseguimos Recolher pessoas Da rua Fazemos experiências Missionárias Na rua Você já percebeu O trabalho Que a Cáritas faz Ou as obras sociais Ou as creches Tudo isso Não é motivo De orgulho Mas de responsabilidade Você sabe O que significa A Fazenda da Esperança Nós temos Fila de gente Para entrar Na Fazenda da Esperança Porque Precisamos agora Encontrar recursos Para construir Mais uma casa Porque A nossa capacidade Já está Praticamente Esgotada Graças a Deus Porque é sinal Que as pessoas Acreditam Nessa iniciativa E daí por diante Nessa reunião Com as várias Forças da sociedade Dom Irineu Apresentou Um texto Muito bonito Chamado Decálogo Para a Paz Nas próximas semanas Nas próximas semanas Nós vamos Divulgar Esse decálogo Em nossos Meios de Comunicação Assim Querido irmão Querida irmã Nós Tomamos Essa iniciativa Ainda A modo de Semente Eram poucas Pessoas Mas Pudemos Dar oportunidade A tantos Senhores e senhoras Que vieram De situações Diversas De responsabilidade Na sociedade Para começar A conversar Trocar ideias Verificar O que cada um Está fazendo E trabalhar Para melhorarmos E atendermos Mais As várias Situações Da nossa sociedade Quer caminhar Conosco Entre em contato Com a arquidiocese Ajude-nos A levar adiante Esse diálogo Para a paz Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Pai O Deus Como você Como você Permita A Out Tu photographs Sabe Se